Sr. Pereira. Biografia. Sebastião Pereira e Silva, nascido em Vila Bela atual cidade pernambucana de Serra Talhada, nasceu no dia 20 de janeiro de 1896. Era filho de Manuel Pereira da Silva, que era filho de Francisco Pereira da Silva, o fundador da Vila de São Francisco, palco de muitas de suas ações, e Constança Pereira da Silva. Foi escolhido pela família para ser o braço armado da família, com a principal incumbência de enfrentar a jagunçada da família Carvalho e seus poderosos aliados, com os quais os Pereiras já mantinham uma guerra sem quartel há várias décadas, sem dar-lhes trégua por onde estivessem. Assim, com alguns homens de confiança e ao lado do primo Luiz Padre, caiu no cangaço. Transcorria o ano de 1915 e desaparecia, nesse mesmo ano, Sebastião Pereira e surgia Sr. Pereira, um dos mais completos cangaceiros que já existiu. Vendendo tudo o que tinha, terra e gado, Sr. Pereira passou a dar combate aos amigos e protetores da família Carvalho, atacando fazendas, povoados e vilas, num único intuito de vingar as mortes dos parentes. Mandou seus irmãos para o Ceará, para a propriedade do major José Inácio de Souza o famoso Zé Inácio do Barro, conhecido como um dos maiores protetores de cangaceiros e criminosos de todos os sertões nordestinos. Ali, todos ficariam fora do alcance da senha vingativa dos Carvalhos e Nogueiras, enquanto a violenta luta acontecesse. Sr. e seu bando eram comentados nas feiras dos sertões. Os violeiros e vendedores de folhetos narravam e cantavam os seus feitos. Atacou a fazenda Alto Grande, ferindo João Lucas, um dos três jagunços que mataram Manuel Pereira da Silva, mais conhecido como Padre Pereira, em 15 de outubro de 1907, cuja vingança foi a principal motivação para sua entrada no cangaço. Atacou uma propriedade da família Sampaio, parentes dos Carvalhos, em Salgueiro no estado de Pernambuco. Travou tiroteio com um grupo de cangaceiros aliados dos Carvalhos em fevereiro de 1916 na vila de São Francisco em Pernambuco. Atacou a fazenda Piranhas em abril de 1916, onde matou um inimigo, tendo perdido dois aliados durante o confronto, Manuel Paixão, que morreu, e Antônio Grande, que ficou muito ferido, mas sobreviveu. Em 16 de outubro de 1916, sofre a sua maior perda, quando é assassinado seu irmão Manuel Pereira da Silva Filho, seu irmão mais velho, por capangas dos Carvalhos. Atacou os Pedros, gente dos Carvalhos, em uma fazenda próxima à vila de São Francisco, matando Chico Eduardo. Atacou a vila de Queixada, hoje São João do Campo, em Pernambuco. Travou combate com uma grande força composta por 90 soldados e 100 jagunços, num tiroteio que demorou três horas, na vila de São Francisco, onde morreram dez soldados, ficando feridos outros nove. Em dezembro de 1918, juntamente com o primo Luiz Padre e outros homens de confiança, abandona o cangaço e dirige-se para Goiás. Há uma versão de que o mesmo estava atendendo a um pedido do Padre Cícero, onde tenta fazer o cangaceiro mudar de vida. Entretanto, ao chegar em terras piauienses, enquanto o primo Luiz Padre segue outro caminho para não chamar a atenção, Sr. Pereira é combatido pela volante comandada pelo Tenente Zeca Rubens, próximo a Parnaguá no Piauí, onde foi ferido mortalmente o cangaceiro cacheado, que o acompanhava na viagem. Vendo-se descoberto e para não revelar a posição do primo Luiz Padre, resolveu retornar aos sertões pernambucanos e cearenses, onde permaneceu em atividade por mais de três anos. No início do ano de 1919, já novamente à frente do seu antigo bando e contando a partir de então com os irmãos Ferreira, num total de 23 homens, travou feroz combate com uma volante pernambucana na fazenda Quixaba, próxima à Vila Bela, resultando na morte de dois soldados e ferimentos em outros quatro, enquanto que seis dos seus cangaceiros ficaram feridos, sendo eles, Zé Preto, Moreno, Teutônio, Chiquinho e Zé Piotá. A partir daí começou a segunda fase de vingança de Sr. Pereira, numa verdadeira devastação dos seus inimigos e suas propriedades, pelas caatingas pernambucanas e cearenses. Em fevereiro de 1922, chefiando um grupo de aproximadamente 30 cangaceiros, dentre eles Gavião, os irmãos Ferreira, Baliza, Elias, Primo, Lavandeira, Gato, Antônio Rosa, Meia Noite, Coqueiro, Bentivi, Raimundo Agostino, Ulisses Liberato e outros, atacou o então povoado de Jericó. No município de Catolé do Rocha no estado da Paraíba e depois assaltando as propriedades dos coronéis Valdivino Lobo Dono da Fazenda Dois Riachos, Adolfo Maia de Corralinho e Rochael Ferreira Maia da Fazenda Arruda. De onde roubaram grande quantia em dinheiro e muitas moedas de ouro. Várias versões da época dão o butim entre 25 e 100 contos de réis. Em 8 de agosto de 1922, acompanhado dos cangaceiros Vicente Lavandeira, Sr. Pereira abandonou definitivamente o cangaço e as caatingas pernambucanas, seguindo para o Cerrado de Goiás, onde o primo Luiz Padre já o esperava. O seu experiente bando então composto por Lampião, Antônio Ferreira, Livino Ferreira, Gato, Elias, Antônio Rosa, Meia Noite, Coqueiro, Plínio, Bentivi, Patrício, Raimundo Agostinho, João Genoveva, Pedrão, Zé Dedé, José Melão, Laurindo, João e Antônio Mariano, ficou sob a chefia de Virgulino Ferreira, Lampião. Apagava-se uma fogueira e acendia-se outra. A guerra tinha que continuar. Na despedida, após os abraços e desejos de sorte, apenas uma recomendação para o novo comandante do cangaço. Vou deixar umas brasas acesas por aí, trate de apagá-las. A saída de Sr. Pereira do cangaço encerrou o ciclo dos grandes cangaceiros. Sr. Pereira, dizem os seus biógrafos e defensores, apesar de viver em armas, praticando crimes, assassinatos, depredações, espancamentos e danos, nunca estuprou, nem abusou de nenhuma mulher e quando roubava, era de inimigos declarados. Jamais matou ou agrediu quem não tivesse alguma relação com a sua briga de família desde o primeiro até o último dia como cangaceiro, sempre procurou se vingar por seus parentes assassinados, conforme havia prometido. Digno de nota. Há profundas divergências e contradições nessas afirmativas, bastando citar como exemplo a invasão e os assaltos praticados no município de Catolé do Rocha na Paraíba, pois suas vítimas não tinham qualquer ligação com os seus tradicionais inimigos, os carvalhos. Como principais cangaceiros, quase todos mencionados anteriormente, nomeia-se, Luiz Padre, Antônio Matilde, Antônio Ferreira Elevino Ferreira, Antônio Ventura Rosa Tuinho do Gelo, Baião, Cacheado Antônio Donato, Cajueiro, Casa Velha, Chico Caixão, Chiquito Xoxo, Duda Lagoa do Mato, Fiapo, Gato, Jiboion, João Dedéu Criança, José Bizarria, Lavandeira, Luiz do Triângulo, Manuel Ângelo, Mão de Grelha, Mourão, Nevoeiro, Plínio Suspeita, Zé Cipriano, além de muitos outros. Sebastião Pereira e Silva o célebre Sr. Pereira faleceu de causas naturais na manhã de 21 de agosto de 1979, na cidade de Lagoa Grande no estado de Minas Gerais, onde residia, sendo sepultado lá mesmo. Texto extraído do livro Cangaceiros de Lampião de Azê, de Bismarck Martins de Oliveira. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Cangasologia. E não esqueçam de ativar o sino para receber todas as nossas notificações. Imparcialidade e compromisso com a história cangaceira. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto